O setor de eventos foi um dos mais afetados na pandemia, você lembra o quanto a gente lutou por ele, por esse setor? Os pequenos negócios tiveram muita dificuldade, o enfrentamento de crises, Sara, terrível, terrível, terrível. Olha, é algo impressionante o que esse pessoal sofreu até agora. A Sara, ela acompanha um evento que reúne esses empresários, o presidente, muito importante, presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, para que se discutam os próximos passos, quais serão eles, quais as iniciativas, né? Sara, eu comentava contigo logo na manchete a respeito dessa retomada tão importante. Nós aqui lutamos muito por isso. Ainda hoje pela manhã eu conversava com lideranças desse setor e realmente essas lideranças, inclusive agradeciam a nós, pelo nosso posicionamento, pela nossa parceria de todo o sistema Atalaia de comunicação nesse momento tão desafiador. Agora seja bem-vindo a você, uma ótima tarde, Sara. Pois é, Sérgio, ótima tarde para você também, para quem está em casa assistindo o Balanço Geral. Como você bem disse, momentos muito difíceis, a gente sempre aqui mostrando o clamor desse setor que mexe aí com vários setores da economia, Sérgio. E a gente, nessa retomada agora, a gente fica muito feliz, muito satisfeito em também estar falando sobre as notícias boas, que é essa retomada. Desde cedo, o presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos está aqui em Sergipe, está aqui em Aracaju participando de reuniões. E a gente tem sim coisa boa para falar. O último decreto já liberou os eventos aí, ainda com o número restrito de pessoas, ambientes abertos, até 500 pessoas, ambientes fechados, 300 pessoas. E assim, aos poucos, a gente vai vendo essa retomada acontecer. Já está aqui com a gente o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, o Doreni. Doreni, boa tarde, muito bem-vindo ao Balanço Geral. Várias reuniões hoje pela manhã com o Comércio, o Sebrae e boas notícias para a Sergipe, né? Exatamente. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Obrigado pelo espaço. Sem dúvida, a gente vem fazendo um trabalho grande, né? Em cima do setor que foi altamente afetado, para buscar medidas que contenham o impacto da pandemia, bem como acelerar as medidas de retomada. Nesse sentido, há, sem dúvida, muitas portas abertas. A gente tem trabalhado para que um planejamento claro e seguro de retomada e contínuo seja feito. Esse decreto aqui do Sergipe, que permitiu o evento em espaços abertos até 500 pessoas, é, sem dúvida, um passo que merece comemorado. Há quem do que o setor precisa, mas que merece, sem dúvida, ser valorizado e comemorado. E é um setor, né, presidente, que mexe com uma cadeia aí da economia muito grande. São vários setores aí que participam quando um evento acontece e que muita gente realmente ficou sem ter o seu sustento. Houve um auxílio emergencial por parte do governo federal que deu uma ajudada, mas é preciso realmente retomar, né? A retomada das atividades é, sem dúvida, o principal pleito do setor. Afinal de contas, é um setor que sempre viveu com as suas próprias pernas, né? Sem grandes incentivos governamentais. Obviamente que, em paralelo, há que se reconhecer que o governo precisa estender a mão ao setor que 17 meses teve a sua receita paralisada por força de leis e decretos, né? Então há que se buscar medidas de compensação que caminharão paralelo às medidas de retomada rápida da economia. Essas duas frentes são frentes importantes e a gente vai trabalhar nessa direção. Essas medidas de compensação do governo federal já chegaram à mão dos promotores gerados? É, há um programa, o nosso setor é o único setor que teve um programa federal substancial importante. Boa parte dessas medidas já chegaram à ponta. Algumas foram aprovadas, ainda não chegaram à ponta. A gente segue trabalhando também em Brasília nessa direção e estimula os estados que busquem medidas das mesmas naturezas nos estados e municípios, né? Para que a gente mitigue esse impacto e as empresas sigam vivas, dando seus empregos, gerando oportunidades. Também tem um convênio aí da Abrap e Sebrae também para motivar e para auxiliar o setor? Isso, um convênio estruturante, né? Com vistas a organizar o setor, manter o setor organizado e buscar a competitividade dessas empresas assim que a tomada a economia retome, né? Temas como central de compras, treinamentos, capacitação, tudo isso englobado aí na relação a Abrap e Sebrae para dar fortaleza a essas empresas que precisam tanto nesse momento. Quais são as perspectivas, presidente, para o próximo ano? Eu sou muito otimista. Nosso setor sempre foi um setor muito pujante e voltará ainda mais pujante. Nosso desafio é chegar lá, mitigar o impacto do período que a gente ficou parado em nome da coletividade e atravessar essa arrebentação até poder voltar a trabalhar efetivamente. Quando a gente puder voltar a trabalhar efetivamente, eu não tenho dúvida que é um setor que vai entregar muita prosperidade para a economia dos estados e a economia nacional como um todo. Como o senhor bem colocou, né? Esse convênio junto com o Sebrae vai capacitar esse promotor para essa retomada, né? E é importante, além de buscar a capacitação, quais são os outros passos que devem ser seguidos para sair desse momento de edifício, né? Junto ao Sebrae, a gente vai trabalhar toda a indústria pós-retomada, né? Então, desde formalização, capacitação, compras coletivas, né? Competividade em compras coletivas, até referências internacionais através de missão, né? Esse já é um olhar pós o setor voltar a operar e a gente está também trabalhando nessa direção. Perfeito, obrigada pela entrevista, obrigada pela visita, por trazer esse incentivo para o Estado de Sergipe, né? As pessoas estavam realmente, né, Sérgio, como a gente, você bem colocou aí no início desse link, né? Mas bastante ansiosas por esse retorno, até porque foram momentos muito difíceis que ainda, né, a gente está vendo que ainda é delicado, mas vendo aí essa luz no fim do túnel e a gente fica muito feliz em vir falar de retomada de economia, de vir falar aí de empregos, né, que vão sendo também restaurados. Sérgio. Verdade, é fato realmente, viu, Sara? E o nosso presidente, aliás, é uma liderança nacional do setor, o presidente Doreliri, ele realmente explicou muito bem a situação, o presidente Doreliri sobre explicitar bem tudo o que acontece e como é importante esse apoio, na verdade, desse setor, que gera muito emprego. É um gerador tremendo de emprego. Então é muito necessário esse apoio nesse momento. Muito obrigado, presidente Doreliri. Muito obrigado, Sara, também. E para que você tenha uma ideia, o setor de eventos gera algo aproximado a 10 bilhões de reais por ano, sabe? E imagina quantas e quantas pessoas elas são aproveitadas. São vários e vários profissionais, né, desde o motorista até o pessoal, os garçons, o pessoal que atende, o pessoal da iluminação, o pessoal da cenografia, cerimonialistas, apresentadores, enfim, todos envolvidos, músicos e por aí vai. Aliás, eu também, né? Eu tive cancelamento de vários eventos, até por conta da pandemia, o que era absolutamente aceitável, há a compreensão, mas aquelas pessoas que também dependem exclusivamente desta atividade. E nós aqui, hoje, pela manhãzinha, eu conversava com o dirigente aqui do nosso estado e comentando com ele o quanto, isso é importante entender, a gratidão, o quanto o sistema atalaia de comunicação esteve com esse pessoal. Não abandonou esse pessoal, não virou as costas para esse pessoal, atendeu esse pessoal, ouviu atentamente todas, todas, todas as solicitações desse pessoal, as reivindicações todas, sem exceção, o quanto foi importante também a nossa participação, porque, afinal, foram 17 anos terríveis. E só quem atravessou esse deserto todo, quem viveu esses 17 meses de muita privação e de grandes desafios, sabe o que é estar hoje assim, encontrando essa luz no fim do túnel. Isso é fundamental para nós.